Você sabe o passo a passo do processo de adoção? Hoje nós vamos conversar com a Vanice Veronese, que é vice-presidente do Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte. Vamos falar sobre a importância da adoção, quem pode adotar e também conhecer algumas histórias lindas de adoção que o grupo já participou. Isso e muito mais você confere no Mente Aberta, que começa agora. Romanos capítulo 12 diz transformai-vos pela renovação da vossa mente. A finalidade do Mente Aberta é renovar nossa mente, abrir nosso pensamento, ver outros assuntos e sempre confrontando esses assuntos, é claro, com a luz da palavra de Deus. Vamos conversar hoje sobre a adoção, mas precisamos do teu contato, das tuas perguntas e se você puder, mande sempre a sua pergunta, a sua sugestão de tema. Você está vendo aí os contatos do Programa Mente Aberta correndo na tela aí. Pode mandar, a nossa produção vai analisar com carinho e quem sabe em um dos próximos programas você verá o seu tema sendo abordado aqui. Hoje o tema é adoção, um tema muito importante e nós vamos conversar com a Vanice Veronese, que é uma das responsáveis ou a vice-presidente do Grupo de Ação com Adoção. O nome, inclusive, nem é Grupo de Ação da Adoção. Como é que é, Vanice? Seja muito bem-vinda. Obrigada. É Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte. Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte. Exato. Você está no grupo desde quando, Vanice? Desde a fundação do grupo, em 2010. 2010. Isso. Agora, você entrou no grupo por quê? Na verdade, o grupo iniciou as atividades porque a adoção ainda é vista como um tabu. E naquela época ainda haviam muito mais preconceitos. Eu sou mãe adotiva e a gente se reuniu naquela época, nós iniciamos em quatro famílias adotivas e a gente partiu da nossa própria dificuldade, de todo aquele processo que a gente tinha enfrentado, da dificuldade que a gente tinha em encontrar informações, da ansiedade que a gente viveu. É uma gestação também, como as outras gestações, mas que a gente sabe quando começa, mas não sabe quando é que ela vai terminar. Pois é. Essa gestação da adoção não dura nove meses só, não? Não, infelizmente não. As coisas duram mais? Em alguns casos pode durar menos, em alguns casos pode durar muito mais. A minha durou três anos e nove meses. Meu Deus! Foi uma gestação bem mais longa. Então, é um período de ansiedade muito grande. Eu sou uma pessoa ansiosa por natureza. Então, assim, diante de tudo isso, de todo aquele processo que a gente viveu, a gente resolveu se reunir e ter um lugar onde as pessoas pudessem, além de buscar a informação, buscar o conhecimento, fosse um canto também que a gente pudesse desabafar essa ansiedade, que a gente pudesse encontrar com pessoas que viveram e que vivem aquela expectativa, dividir as alegrias também. E como vocês conheceram as pessoas? Foi no fórum? Foi lá no conselho? Na verdade, não. Eu, durante o período que eu vivi essa expectativa, eu comecei a ler muito a respeito, comecei a procurar muito na internet e conheci grupos virtuais de adoção. Nesse grupo, por coincidência, em um deles, tinha uma pessoa daqui de Belo Horizonte. E ela já conhecia uma outra mãe que trabalhava com ela também, que era adotiva e já tinha esse desejo de criar um grupo em Belo Horizonte, que já existiam pelo país afora. Existe uma associação nacional dos grupos de apoio à adoção. Que legal! E em Belo Horizonte não tinha. Então, elas já tinham esse desejo e eu vim a somar com o grupo e a gente acabou juntando as ideias. Foi início do grupo em 2010? Final de 2009, começo de 2010. Hoje, o grupo é uma instituição legalmente constituída, com CNPJ, tudo direitinho, reconhecido pela Vara da Infância. A gente trabalha em parceria com a Vara da Infância. Então, isso foi a partir de 2012. Mas a finalidade do grupo é auxiliar as pessoas que têm filhos adotivos ou é instruir aqueles que pretendem ter? A gente trabalha com os dois focos. A gente trabalha com as pessoas que estão se inscrevendo. A gente participa, inclusive, do curso preparatório para adoção que a Vara da Infância oferece. A gente participa desse curso também. Então, a gente trabalha com as pessoas que estão se habilitando, porque você passa por um processo de habilitação para ser pai adotivo. Não é como uma gestação tradicional, que você opta em ser pai. Então, você passa por um processo de habilitação. E a gente trabalha com esse público e trabalha também com as pessoas que já receberam seus filhos, porque não é simplesmente acolher aquela criança. A gente tem peculiaridades que são só dessa filiação. Exatamente. Agora, você falou várias vezes aqui, eu achei muito interessante a sua expressão. Você falou assim, eu sou uma mãe adotiva. Normalmente, as pessoas falam do filho adotivo. Mas essa expressão, mãe adotiva, por que você mencionou mãe adotiva? Na verdade, porque a gente está tratando do tema. No dia a dia, eu sou mãe, como qualquer outra mãe. Então, como a gente está tratando do tema adoção, e eu vim para falar disso, então eu faço questão de frisar. Eu sou mãe adotiva com muito orgulho. Eu visto a camisa da adoção quase que em período integral. É muito difícil me encontrar sem ela. Eu falto tatuar a adoção na testa. Então, eu estou frisando muito por a gente estar tratando especificamente do tema adoção. Mas eu sou uma mãe, como qualquer outra mãe. Assim como o meu filho é um filho, como qualquer outro. Eu brinco muito dizendo que o meu filho não é diferente de nenhum. Ele não é verde, ele não tem anteninha. Ele é um filho como qualquer filho. Então, assim, porque as pessoas tendem a achar que o filho adotivo é diferente por ele ser adotivo. Que eu fiz uma caridade por estar adotado. Não. Eu acho que foi mais um ato de egoísmo da minha parte. Porque eu queria ser mãe. Não importa a origem do meu filho. Eu não estava fazendo caridade. Eu estava cumprindo o meu desejo de ser mãe, de formar a minha família. Eu e meu marido queríamos ter um filho. Então, não importava para a gente a origem dele. Agora, você falou que dois anos e três anos. Três anos e nove meses. Três anos. Por que demorou? Eu não quero ser indelicado, né, o Vanice, mas demorou muito por quê? Porque você tinha um critério. Porque alguns pais têm. Sim. Um critério muito específico. Querem com tal cor de pele, de tal sexo, sem filhos, sem irmãos. Foi por isso? Não. Na verdade, não. A minha adoção, meu filho hoje está com oito anos. Então, eu esperei três anos e nove meses. Então, vão doze, treze anos atrás. Nesse período, não existia a nova lei da adoção, que foi a partir de 2012. Então, não existia o Cadastro Nacional de Adoção. Naquela época, você se habilitava na sua cidade e você tinha que se encarregar de espalhar o seu processo pelo país afora. Você não era chamado no país inteiro. Você só era chamado pela sua comarca, só na cidade onde você morava. O meu perfil era amplo até. Eu aceitava irmãos. Eu queria um bebê até um ano de idade, porque eu não podia gestar, mas eu queria ter o direito de curtir as fases de um bebê. Hoje, eu sei que até três anos ainda é um bebê. Mas, naquela época, eu queria um bebê até um ano e aceitava irmãos até cinco anos. E não importava para a gente o sexo, porque se eu estivesse gestando, eu não poderia optar pelo sexo do meu filho. Então, não importava. E cor de pele? A cor de pele era uma restrição. Porque, naquela época, eu não estava pronta. Aliás, nós dois não estávamos prontos. A adoção, como eu falei, ainda tem muito preconceito. Ainda tem pessoas que olham para você, olham especialmente para o seu filho, com um olhar meio atravessado. Então, o meu marido brincava, ele é 14 anos mais velho do que eu, então ele ainda brincava que demorava tanto que ele ia buscar a criança na escola e ele ia achar que era o avô, não era o pai. Tinha o preconceito da adoção, tinha o preconceito da idade dele e tinha o preconceito com a cor da criança. Então, eram muitos preconceitos para a gente ter que lidar de uma vez só. Então, a gente não se sentia preparado para isso. Hoje, depois de tudo que a gente viveu, a gente estando convivendo com o grupo de apoio, hoje a gente não teria problema nenhum com a cor. Não seria problema para a gente. Hoje, com as crianças que estão no grupo, eu não consigo mais ver a diferença da cor, para te falar a verdade. Para mim, são todos lindos, são todos meus. Eu falo que eu sou a avó do grupo, porque todas as crianças que chegam, para mim, são todas minhas. Agora, qual que é o maior dificultador na adoção de uma criança? É a idade, é o sexo, é a cor da pele, é a questão de um problema de saúde? Qual é? Depende do ponto de vista. Se você está olhando do ponto de vista da criança, do adotante ou da justiça. São várias questões que envolvem. Eu acho que é direito do adotante, ele ter o perfil dele. Cada um tem o seu próprio limite. Como eu falei, no meu caso, naquela época, eram muitos preconceitos para poder ter que lidar. E a gente não estava preparado para isso, era o meu limite. Então, cada um tem que respeitar o seu próprio limite. Até onde ele tem que ir? A gente faz um trabalho, sim, de ampliar o perfil de quem está adotando. Porque não é só o bebê que pode ser amado, não é só o bebê que pode se transformar no seu filho, não. Basta você estar com o seu coração aberto, com a sua mente aberta. Amor não tem cor, não tem idade. Filho não tem cor, não tem idade. Seu filho pode estar com 30 anos que você ainda vai querer dar cola para ele. É verdade. Vai ser sempre um bebê para a gente. É verdade. Eu brinco com o meu filho, olho para ele e falo, cadê o meu bebê ainda? Ele olha para mim, está aqui, mamãe. Então, ele vai estar sempre lá dentro do seu filho. Seu bebê ainda vai estar sempre lá. Ele pode estar com 60 anos, você está lá com 100, mas seu bebê está ali dentro. A gente faz esse trabalho, sim. Mas também é legítimo o seu desejo de querer ter um bebê. A gente tem que respeitar isso. Então, isso é um dificultador do ponto de vista... A idade da criança. A idade, a cor da pele. Isso é um dificultador na mente de algumas pessoas, sim. Mas também é um direito dele de querer respeitar até onde ele pode ir. O adotante tem o direito do adotante. Eu não dou conta, eu não consigo. Exatamente. Porém, do ponto de vista de quem está habilitando, vamos dizer, do ponto de vista da vara da infância, isso é um dificultador imenso. É, imagino. Porque os abrigos estão abarrotados de crianças maiores. Então, é um dificultador maior do ponto de vista da vara da infância. Mas do ponto de vista de quem está adotando, não adianta você querer fazer uma lavagem cerebral e te obrigar a ter um filho a qualquer preço. Não é por aí. O filho é para a vida inteira, é um compromisso para a vida toda. Não é um brinquedo, né, Vanice? Porque eu já ouvi relatos tristes de pais que adotaram, mas a criança ficou alguns meses e depois os pais desistiram. E devolveram a criança como você devolve um aparelho que não te satisfez, né? Isso aí é lamentável. Vocês tratam de casos assim? Infelizmente, isso ainda acontece. E aí é um caso, cada caso tem que ser tratado de uma forma individual. Porque existem questões, sim, em que o casal não estava preparado para receber ou para lidar com aquela situação. Existem casos absurdos, de casos, por exemplo, eu estava comentando lá fora agora há pouco, de um caso, por exemplo, de uma menina de seis anos que foi devolvida porque ela comeu a ração do cachorro. Que criança nunca comeu a ração do cachorro, gente? A gente já foi criança e já teve vontade de experimentar a ração do cachorro. Deixa eu dizer uma coisa, Vanice, não é só criança que come a ração de cachorro, não. Não é de adulto que come e gosta. Então, assim, quem não estava pronto para lidar com essa criança? É uma adoção tardia? Claro, gente, uma adoção tardia precisa de um pouco mais de preparo de quem está adotando. Criança dá trabalho, não importa a origem dessa criança. Se ela saiu da minha barriga, se ela veio de um abrigo, se ela tem um histórico, um passado de sofrimento. É lógico que ela vai dar trabalho. Em qualquer momento, qualquer ser humano dá trabalho. Então, assim, quem não estava pronto para lidar? É os pais, né? Esse casal. Então, aí a gente vem em uma outra questão. Foi uma falha na preparação desse casal? Esse casal não está pronto para ser pai? Há um curso prévio, você mencionou. Sim, mas também é um curso muito falho. Não só aqui. Falho no sentido de quê? É muito curto, tá? Não é que o curso seja falho porque o curso é fraco, não. É o tempo que é muito curto. Sim, muito intensivo. Isso. São três horas de duração de curso, duas vezes, duas quarta-feiras seguidas. Não dá tempo. Não dá tempo de passar todas as informações. Por isso, a necessidade de você ir atrás. É você que tem que se preparar, tá? O grupo de apoio também está aí para isso. Participar das reuniões, conhecer o dia a dia, ouvir as palestras, ler, se informar. Quem tem que se preparar para essa realidade é você. É você que tem que estar pronto, especialmente no caso de uma adoção tardia. É você que tem que estar pronto para dar a mão para aquela criança e falar com ela. O que passou eu não posso apagar. Mas a gente está aqui, daqui para frente, eu não posso apagar o seu futuro, mas posso fazer um presente melhor. Apagar o passado? Desculpa, apagar o passado, mas a gente pode fazer um futuro melhor. Falando em passado, Vanice, há dois ditados populares que acabam influenciando muitos casais no momento de adotar e de não quererem crianças com a certa idade. Aquele ditado que filho de peixe, peixinho é e pau que nasce torto, morre torto. Na realidade, isso acaba prejudicando, não é só crianças com mais idade, acaba prejudicando a adoção. Porque alguns casais acham o seguinte, eu trazer para dentro da minha casa uma criança que foi gerada de um casal que eu não conheço. Eu posso pegar uma criança de um casal que tinha problemas sérios de comportamento, de caráter e coisas do tipo. Até que ponto isso prejudica o processo de adoção? Prejudica no sentido, como você mesmo falou, da pessoa ter a mente fechada e o coração fechado, de achar que a biologia é que determina tudo. Que a índole da pessoa vem da genética e não é isso. Tem uma outra coisa também que diz que o homem é produto do meio. Então, se ele está vivendo bem, se ele está sendo, a partir do momento que ele veio para a sua casa, ele veio para a sua família, se ele sabe que ele é amado, que ele é desejado, você é que vai mostrar para ele o caminho que ele vai seguir. Não importa aquilo que passou na vida dele, é lógico que ele não vai esquecer aquilo que ele viveu. É lógico que, vamos pegar, por exemplo, vamos parar então a adoção tardia, vamos falar de um bebê. Um bebê, não é porque ele foi gerado, ou se não houve o desejo de que ele fosse ser gerado, veio de uma gravidez indesejada e por isso foi encaminhado para a adoção. Não é isso que vai fazer com que ele não seja amado na minha família. Eu não sei a origem do meu filho, por exemplo, e nem por isso o meu filho é um mau caráter, nem por isso ele é o bandidinho da escola, por exemplo, muito pelo contrário. Não é porque é meu filho, mas ele é uma criança muito querida na escola, ele é um bom aluno, ele é uma criança muito querida no meio onde ele vive. Ele não é um... Lógico que eu costumo dizer que o filho da gente é sempre tudo, ele é mais. Ele é o mais bonito, o mais esperto, o mais inteligente, mas é o mais levado, é o mais sapeca, é o mais travesse tudo, ele é o mais. Então, mas não é isso que faz... Eu não sei a origem do meu filho, nem por isso eu deixei de amar, deixei de desejar, e nem por isso ele também se transformou ou está se transformando em uma pessoa má por causa disso. É o que faz, é o amor que você passa para ele, é aquela certeza de que ele está no lar que é dele. Foi o que eu costumo dizer que Deus determinou que ele seria o meu filho. Em algum momento, Deus escreveu que ele viria para mim. Então, se ele tinha que passar pelo que ele passou na vida, mas é porque Deus já sabia que ele era o meu filho. Deus determinou que ele viria para mim, que ele mesmo conta a história dele desse jeito. Ele fala, ele... Primeira vez que ele contou, inclusive, foi bastante emocionante, a primeira vez que eu vi ele contando espontaneamente, ele acrescentou essa parte da história, ele pôs a mão na boca, ele não falava nem direito, ele trocava as palavras, antes ele pôs a mãozinha na boca e o Papai do Céu falou assim, mamãe, papai, vem buscar seu filho. Isso foi ele que acrescentou na história dele, a parte que o Papai do Céu falou foi ele que acrescentou. Então, assim, ele também sabe disso. Ele aprendeu que ele foi amado, desejado e que ali é o lar dele, não importa a origem, como ele foi feito ou deixado de fazer. E não é menos filho. Não é menos filho por causa disso. Perfeito. Agora, você falou que essas questões de caráter não são transmitidas biologicamente, geneticamente, então, isso não precisa ser um problema para os casais que vão adotar. Mas há outras questões que são transmitidas biologicamente, geneticamente, sobretudo quando há alguma patologia, alguma doença. E a gente, você comentou comigo sobre a questão de doenças tratáveis e doenças não tratáveis. Explica para a gente isso. Quando um casal vai adotar, pode acontecer de a criança vir para a adoção com algum problema de saúde. E explica para a gente quais são os tipos de problemas, os que são tratáveis, não tratáveis, por favor. Sim. Isso, na verdade, é uma questão bastante discutida e bastante ampla também. Quando a pessoa vai se inscrever para a adoção, ela preenche uma ficha e nessa ficha tem um campo onde ela determina o perfil da criança. cor, sexo, idade e se ela aceita crianças com doenças tratáveis ou não tratáveis. A gente costuma dizer que, na verdade, toda doença é tratável, mas algumas são curáveis e outras não são curáveis. Por exemplo, o HIV pode ser tratado, mas ele não tem cura. Ainda. Em nome de Jesus. Deus quiser, um dia ainda terá. Sim, nós cremos isso. Por exemplo, uma bronquite é uma doença muito comum, que pode ser tratada e pode ter cura, por exemplo. Porém, se o casal colocar, estou falando casal, gente, mas pode ser uma pessoa sozinha também, pode ser adotada, né? Aliás, pode adotar. Então, se a pessoa determinar que ela aceita uma criança somente saudável, ela não aceita uma criança com doença tratável ou não, ela nunca vai ser chamada nem para uma criança que tem uma bronquite, que tem uma alergia simples, por exemplo, que pode ser uma doença que pode ser tratada. E se a gente analisar, por exemplo, 90% das crianças que estão abrigadas têm algum tipo de alergia, uma asma, uma bronquite, que é uma doença que pode ser facilmente contornada. Um sopro no coração, que hoje em dia muitas crianças nascem com sopro no coração por volta dos 4 anos, tende, né? Ou faz uma cirurgia simples hoje em dia, ou pode ser tratada, tende a desaparecer, por exemplo. Então, é uma coisa muito relativa. Porém, a pessoa tem que estar preparada para isso também. Mas quem faria, Vanice, essa avaliação médica? A vara da infância, ela é o órgão que intermedia os processos de adoção. O casal interessado em adotar, ele que tem que procurar um médico, como é que é o processo? Toda criança, mesmo ela nascendo ou não na maternidade, quando é um bebê recém-nascido, ela passa pela... Por exemplo, se a criança, antes dela ir para a vara da infância, se ela nasceu na maternidade, ela faz todos os exames que qualquer bebê que nascer numa maternidade vai fazer. Se a criança foi encontrada na rua, ela vai passar para uma maternidade, vai fazer todos os exames. Se a criança está abrigada, ela tem um médico que acompanha e todo aquele relatório, tudo o que souber sobre aquela criança, a vara da infância vai informar para o interessado em adotar aquela criança. Todas as informações, a equipe técnica passa para o casal antes de conhecer a criança. Então, se ela tem ou não alguma doença, se ela precisa ou não de um acompanhamento, a equipe técnica vai te informar antes de você conhecer a criança, inclusive. Ah, tá. Antes de você conhecer a criança. Então, primeiro você vai saber todo o histórico daquela criança. Toda a história dela, se ela veio antes de uma família, a história daquela família, os possíveis disputas jurídicas que podem haver, se vai, existe um conflito, se existe ainda a possibilidade, o risco jurídico de você perder ou não aquela criança, se a criança já está destituída, se ela tem alguma doença, se você vai ter que dar sequência no tratamento, todas as informações possíveis, a vara da infância te informa antes. Perfeito. Agora, a expressão buscativa, o que quer dizer a expressão buscativa no processo de adoção? A buscativa, na verdade, é um trabalho que os grupos de apoio fazem em parceria com as varas da infância. Em Belo Horizonte, inclusive, tem uma portaria do juiz que autoriza o grupo de apoio a fazer esse trabalho. A buscativa é em função daquelas crianças de difícil colocação, que são grupos de irmãos, as crianças afrodescendentes, crianças acima de 5 anos, que já são consideradas adoções tardias. Na verdade, em alguns estados, a partir de 3 anos, são consideradas adoções tardias. Crianças com doenças não tratáveis, no caso, síndrome de Dow, HIV, são doenças mais difíceis. Então, são crianças de difícil colocação em família substituta. Família substituta, que é um termo que a gente gostaria que fosse substituído, inclusive. É família. É família, nós não estamos substituindo ninguém. Mas, enfim. Então, essa busca ativa funciona da seguinte forma. A vara da infância, às vezes, tem... Vou te dar um exemplo prático. No final do ano passado, a vara da infância nos pediu apoio para poder ajudar a localizar uma família que aceitasse uma criança com HIV e hidrocefalia. Uau! Uma menininha de um ano e três meses. O que acontece? A vara da infância, primeiro, faz uma procura no CNA. Ela busca todo o cadastro nacional e, às vezes, não encontra no cadastro nacional. Não encontra por quê? O cadastro nacional, ele ainda é muito mal alimentado. Existem comarcas no país que ainda não são nem informatizadas. Então, não tem como esse dado estar lá. Existem comarcas, às vezes, que tem uma assistente social, uma psicóloga e um juiz itinerante. O juiz faz cinco, seis... Eventualmente, ele vai lá. E só ele tem a senha para poder acessar o CNA. Então, é impossível que o CNA esteja atualizado. Então, às vezes, os dados dos adotantes não estão no CNA. E os grupos de apoio, a gente tem contato com o país inteiro. A gente recebe informação dos outros grupos de apoio. A gente recebe informações dos adotantes que entram em contato com a gente. Pelo Facebook, pelo WhatsApp, por e-mail, enfim. Então, a gente acaba tendo um contato muito amplo. Então, a vara da infância nos pediu apoio para tentar localizar uma família, uma pessoa que tivesse condições de receber essa criança, tivesse condições de vir até Belo Horizonte, enfim. E, graças a Deus, a gente conseguiu uma família que aceitasse e recebesse essa criança. Sim, ela tinha um perfil, inclusive, para criança especial. Olha que lindo isso. Ela fez um trabalho na paz, se não me engano, e ela se encantou por essas crianças e ela queria uma criança assim. E a menina evoluiu, que se a gente olhar, você não acredita no tanto que essa menina evoluiu. Que loucura. A gente fez um caminhamento também, no final, foi uma sequência. Eu não consigo lembrar o que era que essa criança tinha. Ele tinha, além de um problema respiratório, ele tinha um problema também, eu não lembro o nome da doença, é uma doença complicada. Eu acompanhei esse casal, veio do interior, eu acompanhei na vara da infância, eu acompanhei, fui ao abrigo com eles, eu fui ao médico com eles. E quando a gente saiu do consultório, eu tive a impressão de que eles não iam mais aceitar a criança assim, pelo tanta coisa que a médica tinha falado. Mas eles saíram dali tão certos e tão acesos pelo amor que eles já tinham criado por aquela criança. Incrível. E ele tem um problema que não tem cura, e ela não deu muita expectativa também. Ela foi super realista, sabe? É uma excelente pediatra, que é mãe adotiva também. Mas eles saíram dali tão certos daquilo. Exatamente. Então, eles tinham tanta certeza que ele era o filho deles, que pouco importava naquela altura. E ele desenvolveu tanto, está falando, não tinha expectativa de que fosse desenvolvido. Está falando, está andando. Então, é o amor que aquela família dedicou. É a atenção, é o carinho, é os cuidados que aquela família dedicou àquela criança. Que, possivelmente, a própria pediatra falou com a gente, olha, o que determina é Deus. Pela medicina, a expectativa é essa. Mas é Deus que vai mandar. Deus está no controle. Acima de tudo. Vanice, quero agradecer demais, querida. Foi muito bom. Um grande beijo no Lucas. Obrigada. No teu marido. Que Deus abençoe vocês muito. E olha, Vanice, adotar é ter a ação que Deus teve. A Bíblia diz que nós, cristãos, cristãs, nós somos filhos de Deus, sim. Nós somos filhos adotivos. E Deus, no seu grande amor, nos adotou. Olhou para a gente e falou, eu quero que você seja meu filho, eu quero que seja minha filha. E hoje, nós não somos filhos adotivos, não. Nós somos filhos de Deus. Nós somos parte da família de Deus. Que você tenha sido pactado por essa entrevista como eu fui. E que realmente a adoção possa crescer no nosso país. E que tantas crianças, tantos adolescentes possam encontrar o lar que tanto merecem. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.